E o Programa Empreendedor do Futuro 2024 da AC Batatais está com inscrições abertas. Veja a matéria. O Programa Empreendedor do Futuro foi criado pela Associação Comercial com o objetivo de fazer com que os jovens de 16 a 17 anos tenham um entendimento a respeito de empreendedorismo, pratiquem as características e os comportamentos empreendedores. Isso pensando não só dele como venha a ser um proprietário futuro de uma empresa, mas como também ele possa desenvolver as suas atividades em qualquer uma das empresas com esse espírito, com essas características. Porque hoje em dia é muito importante, dentro de todos os requisitos que as empresas buscam, é ter pessoas que tenham características de empreendedores para ajudar no desenvolvimento da empresa. Então, ele foi criado com esse objetivo, é destinado aos jovens de 16 a 17 anos que estejam cursando o ensino médio, tanto na escola pública ou privada. Bom, o jovem tem que fazer uma inscrição, né, Figueiredo? Essa inscrição vai até quando? A inscrição é feita através de um link que nós estamos divulgando nas redes sociais, ou mesmo no site da Associação Comercial. As inscrições, elas vão até o dia 28 agora de fevereiro, né, depois já no dia 2 de março, nós vamos ter um processo de seleção. Há já vista que nem o ano passado, houve 95 inscrições para um total de 40 vagas, que é o que nós disponibilizamos a todas as pessoas que vão participar. Como que é feita aí essa separação de vagas, vamos dizer assim? É, o processo de seleção, né, primeiro, eles, todos os inscritos devem participar desse processo de seleção. Vai ser no dia 2 do 3, num sábado, das 8h30, né, são duas horas de duração para que eles possam responder, são 15 perguntas de múltipla escolha, e depois ele tem que, no mínimo, acertar 60% das questões, ou seja, de 15 ele tem que acertar pelo menos 9 questões dessas que vão estar ali nessa prova. Uma vez feito isso, daí existe um processo de seleção entre aqueles que foram, atingiram mais que 60% ou mais, com vagas limitadas, né, primeiro, 18 vagas para filhos de empresários ou filhos de colaboradores que trabalham nas empresas associadas à CE. Também é oferecido 14 vagas à comunidade, né, a todos os jovens aí da comunidade. E também 8 vagas que é destinado, né, para as pessoas negras, pardas ou indígenas. Isso ele tem que declarar no ato da inscrição, né, para que também faça parte de todo esse processo de seleção. Existe critério de desempate, né, que é em relação à pontuação, ou seja, a nota que ele tira, também das vagas que foram determinadas por cotas, né, e além disso, também a idade, né, sempre de preferência do maior para a menor idade entre os participantes. Bom, em sendo aprovado, vão acontecer encontros aí, como que serão isso? Esses encontros acontecem quinzenalmente, né, começa já agora no mês de março e vai até novembro. Há um período de recesso, né, de folga desses jovens, que é no período das férias escolares também, que é no meio de julho. E são aí cerca, mais ou menos, 17 encontros que nós vamos fazer, além de visitas às principais empresas de Batatais e da região. E nesses encontros, obviamente, vão ser discutidos aí todos os processos aí de empreendedorismo. É, o primeiro semestre nós vamos focar muito nas questões do trabalho em equipe, dos conceitos, né, das características e os comportamentos de empreendedores. Trabalhar bastante as dez características e os 30 comportamentos de empreendedores que as pessoas têm que ter, né. Depois, também, a parte financeira, né, do finanças para jovens e que também eles têm uma noção aí futuro para uma empresa. Também, como estruturar uma empresa, como, o que uma empresa precisa. Então, vamos focar muito nessas questões, porque no segundo semestre, eles iniciam uma atividade extra, que é, eles vão criar uma empresa, os grupos vão criar empresas e vão fazer a gestão dessas empresas até o final do ano com acompanhamento e orientação, né, desses mentores que fazem parte. São sempre pessoas que ministram essas palestras, são pessoas que têm ou eles exercem um cargo de expressão dentro das empresas ou mesmo empresários, professores, universitários, também alguns outros palestrantes que vêm de algumas outras cidades de fora, com apoio do SEBRAE, do próprio CIEE. Então, nós fazemos todas essas atividades para que eles possam desenvolver, né, essas características. E no segundo semestre, também vamos focar em mais alguma questão mais relacionada ao comportamento desses jovens, inclusive, como que eles devem se comportar para um processo de seleção, elaborar um currículo, né, e o que as empresas esperam desses jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Tá bom. Você já vem realizando esse programa há quanto tempo, Figueiredo? É, ele foi, ele iniciou no ano 2022, né, então nós já estamos em duas edições já realizadas, estamos indo para a terceira edição, né, e é um programa que ele tem dado um resultado muito importante, porque além da participação desses jovens, né, no entendimento das questões do empreendedorismo e também das funções que eles têm dentro das empresas, também nós estamos tendo a oportunidade de indicar esses jovens em conformidade com o seu tempo disponível para, ou como jovem aprendiz, ou como estagiário, para algumas empresas. Inclusive, alguns, né, que já iniciaram, já foram até contratados definitivamente por alguma das empresas que fazem parte aí de todo esse relacionamento que nós temos. Que legal. Você falou que a inscrição pode ser feita através de um link? Exatamente, né, então, tanto no site da Associação Comercial, se ele entrar no site da Associação Comercial, tem a divulgação do programa, tem um link lá que depois a pessoa entra, além disso, também, para maiores informações, pode ligar na Associação Comercial 3761-3700. Nós vamos estar fazendo a divulgação em todas as escolas públicas e privadas, a partir da semana que vem, com a distribuição de um folhetinho com o QR Code, para que eles possam ter acesso. Então, todas as escolas que têm o segundo e terceiro ano do ensino médio, nós vamos visitar, né, são cerca aí, pelo nosso levantamento, mais de 1.500 alunos que estão no segundo e terceiro ano colegial. E, através tanto desse link do folheto, ou mesmo daquilo que nós estamos divulgando nas redes sociais ou no site da Associação Comercial, né, ele pode conseguir esse link para poder fazer a sua inscrição.